O presidente Gilvan acertou nessa decisão de interiorizar mais as reuniões, levar os municípios, principalmente nos municípios pequenos, onde fica mais fácil os prefeitos participarem dessa integração, desses desenvolvimentos, das discussões dos interesses dos municípios. Para nós, no município de Guadamor, isso nos demonstra que é um município que está em amplo desenvolvimento. Tanto na área socioeconômica, como também na área política. Porque antes os eventos eram realizados nos grandes centros, e hoje essa nova diretoria da AMM, a gente tem que parabenizá-los, porque está trazendo esses encontros municipalistas para o interior.